Onde Paras de Cegonha Não te vejo menos, quero ser teu conselheiro Não te vejo no teu ninho, não caça-nos a rosar Já não te vejo voar, nem guardar ursapai Cegonha, lá no alto do castelo Vês um quadro tão belo A tua beleza entoa Cegonha, a sua pena é branca Uma beleza tão franca Mas o homem não perdoa Cegonha branca mensageira Que voas lá nas alturas Anunciando as chegadas Das primaveras futuras Diz ao homem que te guarde Que não te deixa bater Fazes parte da natureza Tens o direito de viver Cegonha, lá no alto do castelo Vês um quadro tão belo A tua beleza entoa Cegonha, a tua pena é branca Uma beleza tão franca Mas o homem não perdoa Música 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 Lá do alto do castelo Vês um quadro tão belo A tua beleza entoa Segonha A tua pena é branca Duma beleza tão franca Mas o homem não perdoa Segonha Lá do alto do castelo Vês um quadro tão belo A tua beleza entoa Segonha A tua pena é branca Duma beleza tão franca Mas o homem não perdoa Duma beleza tão franca